Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real de Dom Duarte Pio, de Bragança, e de Dona Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal real está agora no Porto de Oca, com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém.